Pronto, então vamos lá iniciar a nossa aula. O tema da aula hoje será gerando mais realismo no seu render através do sol. E para poder começar a aula, eu gostaria de falar aqui com vocês sobre o método da jornada da renderização. Sentem agora, relaxem aí na cadeira, porque lá vem conteúdo, viu? Lá vem conteúdo, bala! Então, todo mundo preparado? O método da jornada da renderização. O que seria esse método? Em primeiro lugar, esse é um método que eu explico detalhadamente apenas para os meus alunos do curso fechado. Existe um momento do ano onde eu libero algumas informações sobre como funciona exatamente o passo a passo desse método, que é um evento chamado Workshop de V-Ray para SketchUp. E dentro desse método da jornada da renderização, nada mais é do que depois de muitos anos eu estudando sobre o V-Ray, eu entendi uma relação de passos, uma relação de sequências exatas, porque não sei se você já mexeu no V-Ray, mas eles têm muitas configurações. E se você for tentar aprender sozinho, você acaba ficando perdido, porque se você simplesmente for no teste, no erro, como eu já tentei algumas vezes na minha vida, você acaba ficando frustrado porque você não tem pouco resultado e você só fica perdendo muito tempo. Então, essa relação de configurações eu consegui depois de muito estudo e aí eu libero esse método. E onde eu quero chegar aqui com vocês? Simplesmente que para você chegar em uma renderização mais realista, existe um passo a passo. Você vai chegar aqui, abre seu programa dentro do SketchUp e já começa a mexer nos materiais, por exemplo. Não dá certo. Você tem que ter a sequência exata para se seguir. Mas não é sobre o método que eu vou falar hoje. Eu apenas gostaria de te mostrar que por trás de um rendering realista, existe uma sequência de fatores que somados vão chegar naquele resultado bacana e é muito importante você entender e não pular nenhuma dessas etapas. Porém, hoje especificamente na aula que a gente vai dar agora, estaremos falando sobre esse pilar daqui da iluminação. Entendeu? Então, aqui, esse vai ser o pilar de hoje. Iluminação. Fiz essa introdução aqui para vocês para mostrar o seguinte. Vocês vão ver um pedaço, uma parte do que é um passo a passo para se chegar em uma renderização realista. porque estou expandindo a mente de vocês para poder vocês conseguirem enxergar justamente o caminho que é necessário para você chegar, por exemplo, em um resultado como esse ou esse ou até esse daqui. Existe uma sequência e o passo que a gente vai lidar hoje vai ser o passo da iluminação. Simplesmente porque seria literalmente inviável eu abordar todos esses passos com vocês de forma detalhada, como eu faço no meu treinamento completo ou como eu faço um pouco mais também no workshop em uma única aula para vocês. Ficaria inviável, cansativo e contraprodutivo. Portanto, decidi abrir a live de hoje falando sobre iluminação, que é uma das coisas que as pessoas às vezes têm mais dificuldade. Então, vamos lá. Uma vez feita essa introdução, uma vez que você compreenda que para você renderizar e ter realismo no V-Ray, não adianta você apenas focar só na iluminação. Então, você é necessário você entender essa sequência de fatores e você ter uma pessoa que consiga te mostrar isso para poder você literalmente cortar caminho, tempo, para conseguir ter resultados melhores. Eu estou aqui com essa missão, abracei essa missão e vamos junto aqui seguir nessa jornada da renderização. Então, o que eu vou começar aqui nessa aula, falar com vocês? Geralmente, alguns professores acabam entrando direto nas configurações do V-Ray. Eu não gosto de fazer isso porque, especificadamente agora, porque eu quero te mostrar a lógica por trás daquilo que você vai fazer. A lógica por trás da iluminação. A lógica por trás do sol no seu render. E para você entender a lógica, quando você vai renderizar um projeto seu, entendendo a lógica daquilo que você está fazendo, você entra, você abre um arquivo para renderizar. Em primeiro lugar, você tem o seu arquivo aqui aberto, você sabe exatamente quais são os passos que você vai seguir. Em segundo lugar, você vai ter muito mais segurança. E você vai entender aonde você quer chegar com a sua renderização. E essa questão da iluminação é o seguinte. No V-Ray, ele tem alguns tipos de iluminação que você pode simular, certo? Existe, pelo menos, quatro tipos de iluminação que eu... Isso foi um conceito, uma definição, que é a primeira vez que eu estou trazendo para o público, que antes eu sempre só tinha compartilhado isso com meus alunos. Onde eu mostro para eles, e agora eu estou mostrando para vocês, que existem quatro tipos de iluminações diferentes que você pode simular dentro da sua renderização. E você precisa ter clareza de qual tipo de iluminação você deseja antes de começar a sua renderização. Isso vai possibilitar que você faça uma renderização muito mais rápida, porque a gente sabe que no dia a dia, a gente precisa otimizar o nosso tempo. Então, uma vez que você tem um método por trás da sua renderização, você vai entender que você senta na sua cadeira, você vai ter a clareza de onde você quer chegar, e aí você, pum, já vai direto naquelas configurações que você deseja. Então, existe pelo menos quatro tipos de iluminações que eu mapeei aqui. Porém, a gente hoje vai dar ênfase à iluminação de sombras marcadas. E só para vocês terem aqui uma ideia, então aqui, só para vocês terem ideia, dentro do V-Ray, na hora que você vai simular, e na realidade não é dentro do V-Ray, porque o que é o V-Ray? O V-Ray é um simulador de realidade. Uma vez que o V-Ray é um simulador de realidade, a gente tem que trazer na nossa vida real aquilo que está dentro do nosso projeto. E aí, o que acontece? Existem esses quatro tipos de iluminação, sombras marcadas, sombras suaves, sombras suaves mais luz artificial e noturna. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo de sombras marcadas. O que se trata sombras marcadas? Esse aqui é um exemplo. Todas as imagens que eu vou mostrar para vocês serão imagens do projeto do site da GaleriaDaArquitetura.com, tá? Todos esses projetos foram da GaleriaDaArquitetura.com. São projetos de outros arquitetos que foram fotografados. Todos estão disponíveis lá. Aí eu trouxe para você a seguinte imagem. Note que uma iluminação de sombras marcadas, ela tem o sol muito direto aparecendo na cena. E como é que você percebe que o sol está aparecendo bem diretamente na cena? E marcando a cena? Por causa das sombras. Note como essa cena daqui, ela tem esse movimento das sombras. O enquadramento dela não foi nenhuma das minhas favoritas, mas eu gostei da questão das sombras. Olha que interessante as sombras dela. É, olha, isso aqui está legal. Note que isso dá um movimento para a sua imagem. A mesma coisa aqui. Você vê que dentro de uma cena interna, você joga o sol dentro para poder fazer um jogo de iluminação bacana também. Então, estou aqui alguns exemplos. Outro de iluminação interna. Olha com as sombras marcadas. É o iluminação chamado iluminação com sombras marcadas. Você consegue vir aqui. Isso acontece tanto para cenas internas quanto cenas externas. Então, só aqui alguns exemplos rápidos para vocês notarem. Olha o jogo de sombras aqui, que bacana. Olha que legal. Olha esse aqui que massa. Você já tem aqui a iluminação, as sombras aqui no piso, as sombras aqui na fachada. E aqui tem um exemplo. Espera aí, antes de falar do exemplo, só para vocês perceberem a diferença, aqui um exemplo de uma iluminação com sombras suaves. Geralmente, deixa eu dar um zoom para vocês verem um pouco melhor. Geralmente, cenas com sombras suaves, você não vê o sol marcado porque as sombras são suaves. Tendencialmente, são iluminações, são dias nublados, né? Quando você tem sombras suaves, geralmente, ele simula mais um dia nublado e você faz sua renderização assim, com as sombras mais suaves. E também, da mesma forma, no ambiente interno. No ambiente interno, inclusive, esse aqui foi um render que eu fiz recentemente, com essa imagem de referência. Você vê que a iluminação dele é basicamente iluminação dentro do ambiente, ou seja, as iluminações artificiais. O sol não bate, a iluminação que entra é suave. Esse daqui também, você não vê o sol incidindo dentro do ambiente. E aqui, às vezes, até tem a cortina, né? Aqui, provavelmente, deve ter uma esquadrinha aberta também. Mas você não vê o sol incidindo no ambiente, diferente da iluminação de sombras marcadas. Então, nesse exato momento, eu espero que a mente de vocês já esteja expandindo para entender um pouco mais. Na hora de vocês sentarem para renderizar um projeto de vocês, você já compreender que existe, pelo menos, dois tipos de simulações que você pode fazer no seu projeto. Sombras marcadas, sombras suaves. Ah, e não, qual que você acha que você gosta mais, que você usa mais? Eu gosto muito de sombras marcadas. É uma das minhas favoritas para cenas externas e internas também. E sombras suaves também é muito bom. Enfim, você acaba escolhendo aquela que mais lhe agrada, um passo a passo ou visualmente falando. Hoje, focaremos sobre as sombras marcadas. Vou abrir aqui esse exemplo para mostrar para vocês. Olha que interessante. Esse aqui foi o 3D de um aluno meu chamado Iago, que virou um grande amigo meu. Ele chegou nesse resultado durante o curso. E aí, com o percorrer do curso, ele entendendo um pouco mais, realizando as aulas, finalmente ele conseguiu elevar ainda mais a qualidade das apresentações dele. Então, você nota a diferença de uma imagem para a outra como o realismo, ela aumentou significativamente. Qual foi um dos fatores que fez a imagem ficar realista? É muito simplista a gente pegar, virar e dizer, ah, foi só isso que fez a imagem dele ficar mais realista. Por que não foi? Porque foi uma sequência de fatores que ele utilizou, botou em prática, que deu realismo. Então, você anota, é uma camada, são camadas. Existe a camada da modelagem, existe a camada do posicionamento de câmera, e aí você vai adicionando cada vez mais elementos, 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 até chegar nesse resultado final. Então, é uma sequência de elementos que somados você chega no render realista. E assim, inicialmente pode parecer bastante coisa, mas depois com o tempo você segue esse passo a passo rapidinho, rapidinho, porque é muito intuitivo, é muito intuitivo você chegar fazendo esse passo a passo. Mas trazendo para o tema da nossa aula, olha a diferença dessa iluminação aqui com as sombras para essas sombras. Note como ele até jogou aqui um pouquinho a sombra aqui para o lado e tal, mas olha esse piso, como ele está duro. Olha como ele está duro. E olha a diferença, deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar uma imagem real também para a gente comparar. Então, você vê que aqui na frente você tem uma relação de sombras. E aqui, na dele, você vê esse piso duro aqui. Uma vez que ele melhorou aqui a qualidade, note, foram adicionados elementos aqui como árvores e um sombreamento, onde deu um jogo de sombras muito mais interessante na cena dele. Então, você vê que esse é um fator que pode dar mais realismo para o seu projeto. Quando você explora ele legal. E nas cenas internas, você também pode jogar a sombra para frente, pelas esquadrias. Então, as sombras marcadas fazem o uso do sol para potencializar a fotografia do ambiente. Tanto em ambientes internos como externos, como vocês viram. E como é que funcionam as luzes no V-Ray, né? Porque, afinal de contas, uma vez que a gente entende que existe essa possibilidade de usar no nosso projeto, como é que a gente vai usar, como é que funcionam as luzes no V-Ray, para a gente trazer um pouco disso para um pouco mais de prática. Antes de falar um pouquinho de como funcionam as luzes no V-Ray, só pular aqui esse tópico, porque como usar o sol para potencializar a luz no seu ambiente? Então, no ambiente interno, você pode simplesmente permitir que o sol entre na sua esquadria e colocar elementos, isso aqui é no ambiente interno, permitir colocar o sol entrando na sua esquadria. Se você tem uma esquadria com cobalgose e tal, dá para fazer um jogo também. No ambiente externo, você coloca elementos de vegetação no entorno do projeto para fazer sombras. E uma dica é você usar o plugin Labwork. Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas vamos voltar aqui para o V-Ray. Vamos lá. Como é que funciona a iluminação no V-Ray? Vou trazer esse plano para cá e esse para cá. O V-Ray, ele é dividido por dois tipos de iluminação, como na nossa vida real. A iluminação natural, que basicamente é a iluminação do sol, e a iluminação artificial, que é a iluminação da energia elétrica. Dentro do V-Ray, onde é que está a iluminação artificial? Ela está dentro dessa barra de ferramentas chamada aqui V-Ray Lights. O V-Ray nos possibilita aqui, nos dá uma relação de opções de simular as iluminações artificiais através de diversas formas. Mas esse não vai ser o foco da nossa aula hoje. Nosso foco da aula hoje vai ser a iluminação natural e como você pode usar ela no seu projeto. Acontece que, só para você saber, o V-Ray e o SketchUp, eles são interligados. Ou seja, tem aqui ó, o V-Ray e o SketchUp são interligados. Ou seja, quando eu habilito as sombras aqui do SketchUp, vai ser o mesmo posicionamento de sombras do V-Ray. Vou explicar isso na prática para vocês. Eu vou mostrar onde está o sol no SketchUp, onde está o sol no V-Ray, e vou falar sobre o plugin do Solar Notch. Então, vou abrir agora aqui o SketchUp e vou mostrar para vocês essa questão da integração do SketchUp com o V-Ray. Essas aqui são as três barras de ferramentas do V-Ray, certo? E eu vou clicar nesse terceiro ícone daqui, do V-Ray for SketchUp. Esse daqui se chama Rendering Interactive, eu tenho render em tempo real, porque vai ficar mais fácil de vocês enxergarem aqui em tempo real como é que funciona as sombras aqui e o sol no V-Ray. E, no final da aula, eu vou te mostrar exatamente o passo a passo, vou deixar aqui escondidinho, ó. O passo a passo de como você dá o realismo através do sol. A gente vai fazer aqui juntos cada um desses passos. Olha esse render em tempo real, gente, é incrível. Para poder ele funcionar direitinho no seu computador, você precisa ter uma placa de vídeo bacana. Eu já fiz uma aula sobre ele, completinha, para pintar aqui de uma cor para poder enxergar melhor esse negócio. Então, veja só. Onde é que está as barras de ferramentas aqui no SketchUp? Aqui dentro do SketchUp, você vai encontrar a relação de sombras, tanto aqui nessa barra de ferramentas, quanto nessa barra de ferramentas de sombras daqui do lado, certo? São esses dois lugares. Ah, um desses dois não está aparecendo para mim. Esse daqui você habilita vindo e visualizar, barra de ferramentas. Esse ícone, essa barra de ferramentas de sombras, né, daqui em sombras. Aí você habilita ele, certo? E o de cá, você habilita da seguinte forma. Você vem aqui em janela, bandeja padrão e procura por sombras. O de cá é desse jeito e essa barrinha aqui é de outra. Então, uma vez que você, para você habilitar as sombras, você clica aqui nesse ícone. Aí você habilitou as sombras aqui no SketchUp. Você pode alterar aqui o horário, certo? Aqui você vê o horário mais especificadamente. E o mês do ano que acontece a instalação do ambiente. Dentro do SketchUp, quando a gente abre o SketchUp ou o V-Ray, saca só o que acontece. Quando eu mudo aqui o posicionamento das sombras, ele muda o posicionamento das sombras. Portanto, a primeira coisa que você precisa saber é que as sombras do SketchUp e do V-Ray, elas são integradas. Quando eu mexo em um, o outro se mexe também, certo? Dentro do SketchUp, essa questão de sol e sombra é bem simples. Muito bobinho, quanto qualquer pessoa que jogou The Sims na vida consegue fazer isso aqui. E você vê que dá para poder posicionar bem tranquilo aqui no SketchUp as sombras, tá? Uma dica para vocês, saca só, dica esperta, anota aí. Quando você está com o seu SketchUp modelando aqui, sempre mantenha as suas sombras desabilitadas. Como é que você desabilita? Vindo nessa barra de ferramentas de sombras aqui do SketchUp e aperta aqui. Sempre mantenha a sua modelagem com as sombras desabilitadas. Por que isso? Porque aqui está lindo e maravilhoso porque meu 3D só tem um bloco, né? Um cubo aqui. Mas quando o seu 3D vai ficando cada vez mais pesado, a sombra exige mais do computador e, portanto, trava. Então, não deixe, não cometa esse erro de deixar as sombras ligadas enquanto você está modelando o seu 3D. Principalmente quando você começa a adicionar blocos. Sempre modela e mantenha seu 3D com a sombra desligada. Ah, quando você precisa posicionar seu sol, você liga ele, posiciona bonitinho. Ah, aqui está bom. Pá, desliga. Sempre brinque no seu SketchUp desse jeito. Pronto. Então, aqui, uma vez que você sabe aqui onde é que está as sombras do SketchUp, sabe que ele já está aqui conectado com o V-Ray. Onde é que está o sol dentro do V-Ray? A gente, aqui nessa, né, tem aqui essa aba do V-Ray Lights, mas não é aqui que ela se encontra. Você abre aqui esse primeiro ícone do Asset Editor, vai aparecer esse painel principal do V-Ray. Esse é um dos painéis principais do V-Ray, chamado V-Ray Asset Editor. E aqui tem o painel das luzes. Quando você clica nesse painel das luzes, você vai se dedicar aqui com essa opção do Sunlight, com a opção do Sol. Então, vou renderizar aqui novamente. E aí, o que vocês vão observar? Que aqui está o ambiente, está a sombra que está acontecendo. E aí, eu vou apertar nessa painel de Sunlight. Vou clicar nessa setinha aqui do lado para abrir novas configurações. E aqui, logo aqui em cima, você vai ver esse nome chamado Enabled. Você vem e desabilita ele para poder... Quando você faz isso, olha só, o sol simplesmente desapareceu. Então, o Sol dentro do V-Ray, você pode configurá-lo aqui nessa parte. E, na verdade, eu praticamente não uso nada nessa configuração. No máximo, eu literalmente habilito ou desabilito ele. E tem uma outra configuração chamada aqui do Size Multiplier, que a gente vai ver daqui a pouco para que serve. Que são basicamente as duas configurações que eu uso do Sol dentro do V-Ray. É algo muito simples de se mexer. Porém, que se você usar da maneira correta, vai trazer mais realismo na sua renderização. Como muitas coisas que vocês vão ver que eu ensino. São geralmente coisas simples, mas que usadas da maneira correta, vai gerar mais resultado para você. Uma vez que você já tem esse conceito inicial, eu fiz essa introdução principalmente para aquelas pessoas que ainda são bem iniciantes no V-Ray. Mas então, vou falar sobre o plugin do Norte Solar. O que é esse plugin do Norte Solar? Simplesmente é a possibilidade de você utilizar esse pluginzinho aqui para rotacionar o norte do seu projeto. Habilitei a minha sombra aqui em cima e coloquei o plugin aqui do meu ladinho. O primeiro ícone, quando eu aperto, você vai ver exatamente onde está o norte nesse exato momento. O segundo ícone, quando eu aperto, vai aparecer esse novo símbolo, onde o traço mais escuro significa onde está o norte. Então, se eu quero mudar o norte do meu projeto, eu dou um primeiro clique e aí eu rotaciono. Note que a sombra vai rotacionando junto com o meu norte solar. Isso é muito legal por dois motivos. Um, porque você consegue fazer um jogo de sombras muito mais bonito, mais personalizado no seu projeto. E dois, se você estiver fazendo o seu projeto e deseja, que eu acho muito legal isso também, você deseja realmente colocar o verdadeiro norte solar do seu projeto, você vem, já coloca onde está realmente localizado o norte solar. Ah, o norte do meu projeto está aqui. E aí você já faz uma simulação de sombras mais real ainda no seu projeto. Digamos que tenha aqui uma parede nessa esquadria, finge que isso aqui é uma casa, e você já chega aqui e já fala, ó, no final da tarde vai ter esse jogo de sombras aqui no seu ambiente, olha que aconchegante. E já vende a ideia assim para o seu cliente, para o seu professor, de forma muito mais realista. Se fala que essa sombra é real, porque eu fiz o estudo e ainda tinha uma onda. fiz o estudo solar, e aí eu vi que entra assim e tal e tal. E aí com esse plugin do norte solar, você vem e consegue fazer esse posicionamento aqui do sol. E o segundo, o terceiro ícone daqui do norte solar, serve simplesmente para você fazer uma mudança de norte de forma mais manual. Aqui ele está em 70 graus, vou botar aqui 120, por exemplo. Ele mudou aqui para 120, e é isso aí. Como é que você instala esse plugin? É muito fácil de instalar. Você vem aqui, ele é gratuito, tá? Qualquer pessoa pode instalar. Você vem aqui em janela, gerenciador de... não, gerenciador de extensão não. Você vem aqui em... calma. Você vem aqui em janela, extension warehouse, e aí você clica para abrir aqui seu extension warehouse. Logo em seguida vai abrir uma nova janela. E aí é muito importante isso, tá? O meu já está aqui porque eu já fiz meu login. Mas é necessário você fazer o seu login, senão você não consegue baixar o plugin e nem instalar no seu computador. Vem aqui, faz o seu login. Você pode fazer o login com a conta do Google, criar o seu login aqui no próprio Trimble. E aí você vem aqui, inclusive acho que ele está até aqui entre os mais baixados. Não, hoje não está, não. Então você escreve aqui, solar... Escreve assim, bonitinho, ó. Para procurar ele. Vem aqui na busca. Ele vai aparecer logo na primeira opção. Você clica em cima dele. O meu está a desinstalar porque já está instalado. Mas no seu caso, o seu deve aparecer aqui. Instalar. Você clica aqui em instalar. Deve abrir alguma nova janelinha, você aperta sim, ok, alguma coisa do gênero. E quase que instantaneamente você vê o seu plugin já bonitinho aqui no seu SketchUp para você arrasar aqui nas suas apresentações. Pronto. Então voltando aqui para o nosso mapeamento tal. Vocês já estão ligados já sobre tudo. Já falando um bocado de coisa aqui. E como usar o sol para potencializar o seu ambiente. O ambiente interno é pela esquadria. No ambiente interno, colocando os elementos e indo em torno do projeto para fazer as sombras. Porque essas sombras geram esse jogo bonito na sua cena. E uma dica é usar o plugin do Label Work. Que plugin é esse? Anota aí esse nome. Porque aí você pode entrar no site. Deixa eu ver se eu entro aqui no site ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vocês estão aqui. Vocês podem entrar aqui. www.labowork.com E aqui em produtos. Você clica aqui em produtos. Isso só eu ensinando para vocês. Como instalar o plugin do Label Work. Para poder você usar. O que é esse plugin? Tá. Vamos começar do zero. Vamos começar do início. O que é esse plugin do Label Work? É um plugin que possibilita você a colocar uma vegetação super realista. Super bonita. Bem feita. E melhor ainda. Essa vegetação vem em proxy. Ou seja. Ela vem codificada de uma forma aqui. Onde você insere essa árvore. Que ela fica com esse formatinho muito engraçado. É um bloco de muita qualidade. E que não pesa tanto quanto deveria pesar devido a qualidade do bloco. Então esse é um plugin muito legal. E você pode adquirir ele gratuitamente. E por que eu estou falando isso? Porque sombras de árvores é tudo de bom. Quando eu coloco aqui no render real time. Para poder você colocar nos seus projetos. Você vai jogar aqui. Tá muito esticadinho a sombra. Olha que legal. Aí o problema de às vezes você usar essa barra de ferramenta. É que ela não é muito precisa. Você vem aqui e bota nove horas. Olha que legal. Entendeu para que serve? E olha só. Vou te dar uma dica agora. Como você potencializar suas sombras com as árvores. Saca só. Você não vai simplesmente colocar uma árvore assim aleatória. É legal às vezes você pegar uma relação de árvores. Às vezes você pode até colocar. Mas interessante também. Você às vezes coloca uma relação de árvores. Para poder fazer diferentes jogos de sombra. E o legal também. É que. Você entrando aqui nesse plugin do Labelwork. Você consegue colocar aqui. Tá em Summer. Opção de Summer. Não é o foco eu falar do plugin hoje não. Por isso que eu estou dando uma passada mais rápida nele para você. Mas. Travo aqui. Mas tem como você colocar Winter. Que é inverno. E aí ele fica com as folhas todas sequinhas. E aí a imagem aqui das sombras fica mais bonita ainda. Mas enfim. Voltando de como você consegue baixar. Esse é um plugin que permite você ter essas árvores realistas de forma muito mais leve no seu projeto. E aí você entra aqui nos produtos. Nos produtos? Não. Você entra aqui no Store. Entra no link do Labelwork. Labelwork.com Vai na aba aqui do Store. Esse primeiro pacote aqui ó. Plants Kit Freeball. Freebie. Alguma coisa assim. Ele é gratuito. Aí você bota aqui para adicionar no seu carrinho. Aí você. Vai aparecer essa janelinha aqui do seu lado. Você aperta Checkout. Aí você faz sua conta. E. Você coloca aqui. Porque. Enfim. Eu já tenho minha conta. Mas você faz sua conta aqui. Coloca seus dados. Aperta esses dois ícones. E logo em seguida. Você tem que clicar aqui em. Portcase. Para poder você fazer o download. E instalar ele no seu. No seu. SketchUp. O Labelwork.com. Ele só é gratuito nesse primeiro daqui. Ele só tem um pacotinho. Que é gratuito. Que eu. Eu até hoje só uso pacotinho. Para mim. Me serve muito bem. Mas. Tem pessoas que querem. Às vezes. Se especializar. E colocar mais plantas. E tudo. É bem legal. Vale muito a pena. E os outros. Você compra. Mas aquele ali. É gratuito. O primeiro é gratuito. Em primeiro lugar. Vocês viram. Que para poder você chegar. Em uma renderização realista. Não adianta você aprender. Apenas uma coisa segmentada. É uma relação de fatores. Que juntos. Em uma sequência correta. Você consegue chegar no resultado. É como se fosse camadas. A cada nova camada. Você vai dando mais realismo. A camada que a gente viu hoje. Foi a camada da iluminação. E foi uma camada assim. Rápida. Porque tem bastante coisa. Sobre iluminação para conversar. Você conseguiu perceber. Que existe vários tipos de iluminação. Que você pode renderizar no seu projeto. Existe possibilidade de você colocar. Simular um projeto com iluminação. Com sombras marcadas. Sombras suaves. E essas outras duas. Que a gente acabou não vendo. As sombras marcadas. Qual é? A grande característica dela. É que faz o uso do sol. Para potencializar a fotografia do ambiente. E tanto de ambientes internos. Quanto externos. Como funcionam as luzes no V-Ray. Simplesmente. Ela tem a possibilidade. De mostrar para a gente. A simulação de uma iluminação natural. Através do sol. E iluminações artificiais. Através da V-Ray Lights. Hoje focamos na iluminação natural do sol. Que ela está localizada. Nessas opções de sombras. Que a gente viu aqui no SketchUp. Que são muito simples de se mexer. Essa barra de ferramentas de sombras aqui. Essa barra de ferramentas de sombras de cá. E aqui dentro do Asset Editor. Essa primeira aba. Nós vimos que. Aqui é o ícone. Da onde está a configuração do sol no ambiente. E. Como é que você vai potencializar. A luz do sol no seu ambiente. Através do ambiente interno. Permitindo que o sol entre pelas quadrias. No ambiente externo. Colocando elementos de vegetação no entorno. Para fazer sombras. E a dica do plugin. E na prática. Como dar mais realismo no render. Agora vamos colocar a mão na massa. E vou mostrar aqui para vocês. Um passo a passo. Bem legal. Vamos lá. Aqui já temos. Eu já estou com essa cena daqui. Bonitinha. Esse daqui é um projeto. Da escritório Roy Arquitetura. Que eu tirei também. Da galeria da arquitetura. Do site. E aqui nesse exato momento. Se eu vir aqui. E apertar o botãozinho do render. Esse aqui é o render de tempo real. E esse aqui é o render tradicional. Eu agora vou clicar exatamente. O botãozinho do render. E vamos ver o resultado. Que vai aparecer na nossa cena. Eu gosto muito de mostrar. O passo a passo mesmo. Para o aluno. Para ele realmente ir pegando. Como é que funciona a coisa. E para poder você colocar. Então se você está com caneta e papel. Na sua mão. É essa hora de você. Realmente anotar. E prestar bastante atenção. Ele vai começar a renderizar. E você nota. Que atualmente. Está muito escuro. Está muito escuro. Não está legal. E eu quis fazer. Justamente assim. Para vocês verem. Como é que é. Esse passo a passo. Vou dar aqui um stop. Na nossa renderização. Vocês já viram. Que ela está bem escura. E que a gente. Não vai conseguir mexer nela. Então um dos primeiros passos. Deixa eu adicionar aqui. Um novo passo. Vou botar aqui. Passo. 1.1. Posicionar o sol. É porque eu só coloquei. Os passo a passo. Do V-Ray. Aí eu acabei esquecendo. De colocar o passo. Básico. Que é o passo do sol. Passo zero. Renderizar e testar. Portanto. Acho muito difícil. Uma pessoa chegar. Na renderização. Chegar. Mexer aqui. Nas configurações. Pá 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 pá. Mexer em tudo aqui. Chegar nos materiais. Mexer. Pá 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 pá. Dar uma renderização. O sol está tudo pronto. E lindo. Renderização é teste. E por conta disso. É necessário você otimizar. Por que eu estou te falando isso? Por conta de uma configuração. Chamada Override. Que a gente vai falar sobre ela. Mas antes de você começar. Mais nada. Antes de você começar. Realmente a mexer. Na configuração do V-Ray. Qual é o seu primeiro passo. Para poder usar aqui. O sol na sua cena. Posicionar o sol. Coisa básica. E ululante. Porém que muita gente não faz. Literalmente. Tem gente que literalmente. Desconsidera o posicionamento do sol. Como é que eu faço. Posicionamento do sol. Utilizando aqui. As sombras. Do SketchUp. Vou primeiro habilitar essas sombras. E você vai ver que o 3D vai ficar mais lento. Mais travadinho. É normal. Tá? Porque uma vez que eu expliquei para vocês. Quando a sombra ativa. Ela exige mais do computador. E aqui atrás. Vocês estão vendo até inclusive. A foto real. Vou até apagar um pouquinho ela. Para poder a gente. Concentrar aqui no 3D. Olha só como ele fica muito mais lento. Na hora de ligar as sombras. Qual é uma das formas. De você conseguir reverter um pouco isso. É você trabalhar com layers. E simplesmente pegar aqui. E ocultar alguns layers mais pesados. Por exemplo. Vou pegar essas poltronas. Vou ver aqui a decoração também. Porque isso é rendering em vida real. Na vida real. Vocês vão ter essas mesmas dificuldades. Na hora de ligar aqui o sol. É muito fácil para mim mostrar para vocês. Simplesmente. Um 3D simples. E não mostrar como é que faço na vida real mesmo. E decoração é um negócio gente. Que pesa. Que é uma beleza. Então é muito bacana você conseguir. Colocar um layer. Só para a sua decoração. Para poder. Ó. Maravilha. Agora sim a gente vai conseguir posicionar a câmera melhor. Então. Vou pegar o sol. E vou tentar trazer. Para um jogo de sombras. Que eu acho legal aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui meu plugin do norte solar. E vou rotacionar o sol. Para que ele entre no meu ambiente. Através da esquadria. Então eu dei uma rotacionada aqui. Vou observar nele. Ele já está entrando aqui. Mas está entrando nessa direção. Vou adicionar aqui um pouco mais perto. Para vocês verem. Ele vai estar entrando aqui. Pela esquadria. Nessa direção. Eu quero que ele vá para a parede. Então. Ainda vou rotacionar um pouco mais aqui o sol. Vai para cá viu. Ó. Uma dica legal para usar aqui o norte solar. Use com a vista para cima. Quando você olha assim. Uma vista mais de cima para baixo. Mais paralela para o ambiente. Fica mais fácil de você rotacionar. O cursor do sol. Aí eu vou rotacionar aqui um pouquinho ele. Aqui ó. Ele já foi. Já melhorou agora. Deixa eu ver como é que ele está. Ó. Já começou a entrar aqui pela esquadria. Ó. Que bacana. Já começou a ter o jogo aqui que eu quero. Agora. Eu percebi que o sol já está posicionado. Eu posso agora vir mudar as horas. Eu gosto de usar esse daqui para mudar as horas. Eu vou colocar um horário. Sei lá. Oito horas. Talvez. Ixi. É. Mas ele ainda não está posicionado do jeito que eu quero. Está próximo. Mas ainda não está exatamente do jeito que eu gostaria. Então. Eu vou vir aqui. Nesse. Inserir o ângulo exatamente como eu quero. Eu já sei. Porque eu fiz vários testes antes de. De. Fazer essa aula. Então eu já sei exatamente qual ângulo que eu quero. Que é o ângulo 65. Aí. Olha que legal. Aqui ó. É exatamente esse ângulo que eu quero. Vou voltar aqui para a nossa cena 5. Que é onde está posicionado o sol. Portanto. Está aqui. Mostrando. Mostrei para vocês. Como é que você posiciona o sol aqui na cena interna. Simplesmente. Você vai. Pega a sombra do SketchUp. Pega o norte solar. Vai rotacionando. E vai colocando aqui o sol. Quando você chegar no posicionamento do sol. Que você acha que ficou interessante para o seu projeto. Você vem e posiciona a câmera. E cria uma cena. Para poder. Deixar já gravado. E uma coisa. Não cria a cena com a sombra ligada. Olha aqui o jogo de sombra que vai acontecer. Esse. Essa sombra aqui. Ela não vai aparecer. Ela só está aparecendo aqui. Porque está o buraco aqui. Mas no render ela não vai aparecer. Tá. Ela só vai aparecer esse jogo aqui. Bacana aqui na nossa cena. Então. Utilizando o plugin do norte solar. E essa questão das sombras. Você vem e coloca aqui o jogo das sombras. Do sol entrando no seu ambiente. Uma vez que eu fiz isso. Eu utilizei o Mesh Clipper. Para seccionar aqui o ambiente. Por isso que. O posicionamento de câmera ficou assim bonitinho. Quem não sabe o que é Mesh Clipper. Eu já falei em aulas passadas. Dá uma pesquisada lá. No meu canal do YouTube. E agora. Para mostrar para vocês. Eu vou desabilitar essas sombras. Porque eu nunca deixo elas habilitadas. E vou renderizar novamente aqui. O projeto. Para vocês darem uma olhada. Como é que vai ficar agora. Olha só. Ele chegando aqui. Vou deixar ele renderizar. Terminar a renderização. Só. Na verdade não. Vou dar aqui um stop. Nem preciso terminar para renderizar. E vou adicionar ele aqui no meu histórico. Essa questão do frame buffer. Vocês vão me ver mexendo aqui no frame buffer. E coisa e tal. Eu vou falar sobre a otimização do render. Em uma próxima aula. Eu vou explicar com detalhes. Como é que funciona isso daqui. Tá. Então é uma vez que vocês viram que está tudo escuro. E o posicionamento de câmera está bem legal aqui. Tá. Depois que você fez o primeiro passo de posicionar a câmera. Seu próximo passo é vir aqui no A7 Editor. E habilitar uma configuração chamada Overhide. O que é que faz essa configuração chamada Overhide? Ela cria um ambiente dessa cor. Quando o material está sem Overhide. Ele fica muito mais lento o render. Olha só. Tem 15 minutos essa renderização. E com Overhide ele renderiza em 1 minuto. Para que serve você renderizar Overhide? Para você ocultar os materiais presentes na sua cena. Para que você renderize mais rápido. E possa configurar a iluminação de forma melhor. Então uma vez que você faça um posicionamento de sol. Bem legal no seu projeto. Seu próximo passo. É vir aqui no A7 Editor. E habilitar o Overhide. Uma vez que o Overhide estiver habilitado. Vamos ver o que acontece. E o que vai acontecer aqui. Acontece com muito de vocês. E vocês ficam desesperados. Achando que o Overhide não funciona. Com alguma coisa desse gênero. Porque vocês esquecem muitas vezes. De um pequeno detalhe. Que eu vou comentar aqui. Nessa aula. E aí? Cadê o render? Não está acontecendo nada de errado não. Viu gente? O render está realmente assim escuro. O que foi o que aconteceu? O Overhide. Ele oculta todos os materiais de sua cena. Uma vez que ele oculta. E ele oculta e substitui por uma cor sólida branca. Ou cinza na verdade. Uma cor sólida cinza. Como é que vai entrar a iluminação no seu ambiente? Se o vidro e a esquadria também foi oculto. Então quando você habilita o Overhide. É importante você se lembrar. De tirar as esquadrias. Ou se você tiver uma cortina. Também tirar a cortina. Dessa opção do Overhide. Para você permitir a iluminação entrar no ambiente. Então aqui está o passo 1. O passo 1.1 que eu acabei criando aqui agora. Posicionar o sol corretamente no seu projeto. Lembrando sempre desse conceito de sombras marcadas. E lembrando sempre da questão de colocar um posicionamento de sol entrando para a esquadria bonito. Ou então nos ambientes externos colocando vegetação. Para poder fazer um jogo de sombras interessante. O seu segundo passo é ativar a função chamada Overhide. No seu SketchUp. No seu V-Ray. E no seu próximo passo aqui. Que está como um passo tudo embaralhado. Deixa eu consertar isso aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Passo 1. Eu gosto muito de trabalhar com passo a passo. Porque eu acho que fica mais didático para vocês. O passo 0 é renderizar e testar. Por isso que a gente usa o Overhide. Por conta de... Como a gente vai precisar fazer vários testes para ver se a iluminação vai ficar boa ou ruim. É muito melhor você ter um Overhide ativado. Para que sua renderização fique mais rápida. Então uma vez que você ativa o Overhide. É necessário que você desative. Configure o vidro para você desativar ele. Ah, eu coloquei o posicionamento do sol aqui com o passo 4. Acho que eu confundi ali. Mas enfim. Como é que a gente vai tirar o vidro do Overhide. Para permitir que a luz entre no ambiente. E a gente possa configurar de forma mais rápida a nossa iluminação. Você pega esse conta-gotazinho aqui do cantinho do SketchUp. Você seleciona ele na parte dos materiais. E seleciona o seu vidro. Uma vez que o seu vidro está selecionado. Você abre aqui o Asset Editor. Quando... Olha outra dica. Ainda do nada. Meu material sumiu daqui dos meus materiais. Poxa, como é que eu faço para poder voltar a ver os meus materiais? Pois é, eu também sofria com isso. E eu achei uma manha aqui. Para poder a gente conseguir resolver. Que basicamente é você pegar o conta-gotaz. E selecionar, sei lá. Uns 3, 4 materiais aleatórios na sua cena. Sai selecionando aí 3, 4 materiais. E aí você abre aqui, ó. Tá de volta. Realmente o SketchUp vir às vezes dão uns capiroto muito estranho. E a gente resolve assim. Então é uma dica simples, rápida. Para poder ajudar aí no dia a dia de vocês. Que às vezes dá essas travadinhas. Já é legal. Passo 1 foi você vir aqui e configurar o sol. Passo 2, ativar a função chamada Overhide. Passo 3, você agora vai desativar o vidro. Para poder você conseguir acessar a iluminação do seu ambiente. Como é que você faz isso? Pega o conta-gotas. Seleciona o material de vidro. Que está invocado no que aparecer. Paciência. Mas não a gente precisa disso para poder desabilitar. Você vem aqui nos materiais. Tá? Para quem não conhece. Você pega o conta-gotas. Aperta no seu material. Clica nesse primeiro ícone chamado Asset Editor. Ele vai abrir aqui para você. Ah, o vidro apareceu. E aí você vem aqui, ó. Nessa aba de opções. Dentro desse primeiro painel aqui. Esse joguinho aqui de xadrez. E aqui, em opções. Vai ter essa opção chamada Can Be Overhide. Que está habilitado. Você vai desabilitá-lo. Então, desabilita ela que no instante seu vidro vai aparecer no render. E como é que a gente configura o vidro? Muito simples. Faz parte do passo de desabilitar o vidro do Overhide e você configurá-lo também. Para você configurá-lo, é necessário você expandir essa barra chamada V-Ray BRDF. E o vidro possui dois tipos de componentes. Ele possui brilho, ou seja, reflexão. E transparência. Refração. Onde é que existe isso aqui no V-Ray? Aqui nessa primeira aba chamada Reflexão. Aqui nessa segunda aba chamada Refração. Quais são as configurações que você vai precisar mexer para fazer seu vidro? Nessa primeira chamada Reflect, você puxa toda para o lado. Nessa segunda chamada Refract, você puxa toda para o lado. Ele ganhou brilho e refração. E aí o vidro é simples assim. Você não precisa de mais nada muito louco para poder fazer material de vidro. Porém, existe muita gente que tem muito problema de fazer configuração de vidro. Por quê? Por outros fatores. Outros fatores que a pessoa não consegue configurar o vidro direito. Que vai ser tema de uma das próximas lives. Como você configurar corretamente o material do vidro e evitar erros de... Ah, o vidro não aparece direito. O vidro fica distorcendo aqui no meu render. Vai ser tema de uma próxima aula. Então, configurei meu vidro. Desabilitei ele do Overhide. Vamos dar uma renderizada aqui para ver como é que ficou. Vou ver aqui o render. E, gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu sou fã de carteirinha de videoaula. Eu sou fã de carteirinha de videoaula. Por quê? Porque quando você faz aula ao vivo, tem as suas vantagens. Mas uma desvantagem é que uma aula dessa demora no máximo 20 minutos lá no meu treinamento. No máximo. Já aqui eu demoro uma hora para poder explicar detalhadamente para vocês como é que funciona. Então, por isso que eu sou fã de carteirinha de videoaula. Porque eu acho que videoaula otimiza a vida. O curso online otimiza a vida. E vida que segue. Mas, enfim. Eu acredito que a grande vantagem da live é conseguir interagir com vocês. Eu conseguir ouvir a opinião de vocês e, principalmente, tirar as dúvidas. Que é a parte mais legal. Olha só que bacana. Aqui foi quando a gente estava renderizando sem ter o overhide. Aqui com o overhide. Legal. Vou adicionar aqui nos meus renders. 41 segundos a gente teve aqui o resultado da nossa renderização. Uma vez que você fez isso. Poxa, ainda cheguei até aqui. Eu já conheço esse passo a passo. Eu já cheguei até aqui. Mas, olha como minha cena continua escura. Eu não sei prosseguir daqui. Qual é o meu próximo passo? Então, uma vez que você já está aqui. Agora, você vai regular a sua opção de câmera. Essa opção de câmera vai trazer mais claridade para a sua cena. Vocês já viram no celular quando você vai fotografar. Existe uma opção chamada exposição. Que quando você aumenta a exposição. Chega as luzes ficarem estouradas. Não sei se você já... Qualquer celular que você for colocar lá. Se você mexe na exposição, você vê que fica estourado. Aqui no SketchUp, como ele simula a realidade, ele vai fazer a mesma coisa. Abrindo aqui no Asset Editor. E vindo aqui nessas configurações aqui dos settings. Você vai encontrar uma aba chamada câmera. Uma vez que você abra essa aba chamada câmera. Aqui bonitinha. Você vai se deparar com configurações de câmera. E aqui está a configuração mais importante. Que é a exposição da câmera. Eu vou deixar essa renderização em tempo real. Para que vocês possam ir assistindo aqui em tempo real. Como é que funciona isso. Eu venho aqui nessa setinha do lado. E vou apertar nesse outro ípone aqui. Para renderizar em tempo real aqui. Para vocês verem. Mas aqui na câmera. Quando eu diminuir esse valor daqui da exposição de câmera. Está aqui 14,24. Eu vou diminuir ele agora para 10. Olha só o que aconteceu. Ficou mais claro. Certo? Ficou mais claro e com a luz estourada. Ahá. Mas isso a gente vai resolver. Então vocês viram que. Quando eu diminuo. Ficou mais claro. Se eu aumentar. Estava 14, bolotinha. Vou aumentar para um valor de 15. Olha só. Escuro. Metei para 10. Ah, claro. Ainda. O valor de 10 vai ser sempre o melhor? Não necessariamente. Por isso que é essa questão de teste. E por isso que a gente coloca no override. Para poder a gente testar. E testar rápido. Para poder não ficar perdendo tempo. Então eu deshabilitei aqui. O render de tempo real. Vamos fazer uma renderização tradicional mesmo. Para a gente dar uma olhada aqui nele. Então uma vez que você vem. Configure aqui. A câmera. As opções de câmera. Seu próximo passo vai ser aumentar o size do sol. E eu vou te explicar. Por quê? Eu acho que ficou muito forte. Talvez eu dê isso aqui para 12. E aí a gente faz isso. Exatamente assim que funciona a renderização. Viu gente? Você vem. Faz o teste. Pacientemente. Quanto mais experiência tem. Menos testes você faz. Isso é um fato. Mas não deixa de fazer teste. Ó esse aqui já ficou melhor. Então eu vou manter esse daqui. Só está faltando mais dois passos. E a gente finaliza aqui a aula de hoje. A gente já posicionou o sol. Já colocou o overhead. Já configurou o vidro. Já regulou a câmera. E agora a gente vai aumentar o size do sol. Aqui note que essa luz do sol entrando. Ela é muito dura. Ela é muito dura. Que é um tipo de efeito. Mas ela fica um pouco artificial. Como é que a gente faz. Para conseguir melhorar. Esse efeito aqui dessa sombra. Então anota isso daí. Que esse é uma das coisas que potencializa o realismo na sua imagem. Você vem aqui no Asset Editor. Você abre aqui o Asset Editor. Você vem nesse painel das luzes. E você. Nessa parte das configurações aqui na setinha. Tem essa opção chamada Size Multiply. Basicamente é o tamanho do sol. E o que que significa isso? Quanto maior o sol. Mais suave. Serão as sombras geradas por ele. Então eu vou chegar aqui. E vou colocar aqui um valor de 5. Vou colocar aqui um valor de 5. E vou renderizar aqui a cena. Para poder a gente ver. Como é que vai ficar o resultado. Vou pegar inclusive. Essa configuração aqui. Chamada Region Render. Para poder agilizar ainda mais. A nossa renderização. Vou só renderizar essa parte aqui do sol. Para vocês darem uma olhada. Como é que fica. Saca só. Você veio aqui no Asset Editor. Veio aqui nesse painel do Sunlight. Nessa opção do Sunlight. Clicou nessa setinha. Nessa parte aqui do Sun. Você veio aqui no Size Multiply. E aumentou o valor para 5. E com isso. Olha que bacana. Que vai ficar as sombras aqui agora. Olha a diferença. Qual que vocês acham que é mais realista? Uma ou outra. Olha que bonito. Dá um efeito muito mais realista. Olha a diferença gente. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês verem. Olha a diferença de um para o outro. Esse esfumaçadinho. É uma sacada muito legal. Para vocês darem mais realismo aqui no projeto de vocês. Vocês vão se deparar com um problema aqui na cena. Que é o seguinte. Se a gente diminuir muito a opção aqui do Exposure. Por exemplo. Colocar o valor 10. A luz ela vai ficar muito estourada. Certo? Essa luz daqui vai ficar estourada demais. Bota aqui o valor de 11. Vou renderizar. Essa luz ela vai ficar estourada demais. E aí vai ficar com aquela sensação. Claridade artificial. Não vai ficar muito legal para o nosso render. Mas observe como o nosso render de forma geral ele ainda está escuro. Como é que a gente resolve isso? Essa sacada aqui gente é para você guardar no coração. Olha só. Eu diminui um pouco mais o Exposure para o valor de 11. Consequentemente a cena ela vai ficar um pouco mais clara. Vou comparar aqui rapidamente para vocês verem. A cena ficou um pouco mais clara. Mas note que essa região daqui em compensação também ficou mais estourada a cena. Um leve estourado é natural. Porém quando você vem aqui ó. Vou abrir aqui esse botãozinho. Chamado Show Correction Control. Vai abrir essa nova aba aqui na lateral para a gente. E aí vai ter essa opção chamada Exposure. Você habilita ela e aqui menino tem um segredinho dentro dessa opção que é babado. Saca só. Você vem aqui nesse Exposure e você vai fazer algumas coisas. Duas para ser mais preciso. Com essas duas coisinhas aqui ó. Exposure e Highlight Burn. Você vai, em primeiro lugar, clicar no segundo botão aqui do lado. Você vai se deparar com essa mancha muito bizarra. Para você desfazer essa mancha, essa mancha basicamente está te dizendo. Olha, nessa parte aqui está com a luz muito estourada. Você tem que resolver isso. Como é que você resolve? Puxa esse Highlight Burn para a esquerda. Aqui ó. Você vai ver que aqui vai sumindo, sumindo, sumindo. Prá! Sumiu. Então praticamente... Aí eu clico aqui novamente nesse botãozinho para poder tirar essas manchas. E aí olha só a diferença. Você já viu aqui que ele já tirou estourada. Ah, ainda mais assim ainda continua um pouco escura. Pois é. Você pode simplesmente puxar aqui ó. Trabalhar aqui entre esses dois fatores. E ainda adicionei mais contraste aqui. Pronto. Olha só como sua imagem já melhora. Quando você mexe na claridade dela daqui. E... Ah, ainda mais aqui ainda continua estourado. Por que está no Overhide? Se eu simplesmente tirar os materiais, ela vai ficar com um aspecto muito menos estourado. Então dessa forma... Ah, ainda. Essa é a única solução existente para poder conseguir resolver a questão da claridade do ambiente interno? Não. Não é a única solução existente. Existem várias soluções que você pode fazer. Várias não, mas algumas. Pelo menos umas 3, 4 que você pode mexer aqui. E também pode acrescentar novos fatores para poder melhorar ainda mais a iluminação e claridade do seu ambiente. Mas aqui já é um fator que colabora muito. Você também pode mexer aqui nessa opção chamada curva. Você precisa habilitar ela. Em seguida, você vem aqui e mexe mais um pouquinho, ó. Nessa brincadeira, você vai sair de uma imagem... Ó. Como é que eu mexi? Deixa eu refazer essa parte daqui da curva para mostrar para vocês. Existe essa opção aqui de baixo também, que você pode testar ela. Para poder ajudar você nessa parte da iluminação. Você habilita ela. Puxa esse painel da curva. Clica nesse botãozinho pretinho que você está vendo aqui. Quando você clica nele, você aperta para cima, para baixo e você vai vendo. Como a cena está escura, eu vou apertar para cima para poder dar uma clareada. Ah, ainda mais ficou meio clarinho aqui. Aí eu pego esse outro pontinho aqui do outro cantinho, eu dou uma baixada nela. Aí você vê que a luz fica mais encorpada. Então você saiu de algo assim, mais escuro, com a luz estourada, para uma cena com mais claridade e menos estouro. valendo ressaltar que aqui a iluminação entrando no ambiente com essa opção do Size. Então você vê que o passo 6 que eu coloquei aqui foi justamente, se necessário, use o Burn Value para poder você configurar aqui a iluminação do seu projeto. Vou vir aqui na cena externa rapidinho, só para vocês darem uma olhada. Vou abrir aqui, já vou deixar aqui o sol posicionado, né? Vou adiantar aqui na aula só para poder mostrar para vocês. Eu já tenho um posicionamento de sol que eu já gostei. Então eu venho aqui nessa configuração daqui, do norte solar, eu já vou colocar um posicionamento que eu já vi previamente, que ficou bom, que é 340 graus, tá? E no horário daqui de 15, 15 horas. 15 horas e quanto gente? Acho que era 15 e 30. Pronto. Esse foi um horário que eu já tinha feito um teste e já tinha gostado desse resultado. E aí, eu vou renderizar aqui, eu vou abrir o Asset Editor, e vou renderizar aqui no Material Overhide para vocês verem, de forma tradicional, para vocês verem aqui, como é que funciona aqui na iluminação externa, tá? O que foi que eu fiz nesse ambiente já? Eu mudei ele para 13,2, foi esse resultado aqui. E da câmera que eu mexi nele, ele já está com o Material Overhide também, já está com o sol posicionado, os vidros não estão configurados, e o Size não está grande. Então, vou vir aqui no Size, vou aumentar aqui o Multiply Dary para 6, vou aumentar o Multiply Dary. Quanto maior o número, mais esfumaçado vai ficar. Vou apertar aqui nesse histórico, vou salvar essa imagem daqui, e vou renderizar novamente para vocês verem a diferença. Esse posicionamento de sol eu achei bacana, porque ele vem aqui de cima e ele faz esse jogo, ó, para a esquerda. Porém, ó, ficou estourado. Se ficou estourado, o que eu preciso fazer? Vim aqui na câmera e diminuir esse valor. Vou diminuir para 11. Aliás, não, 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 não. Preciso aumentar esse valor. Vou botar 14. Ficou mais estourado ainda. Vou botar 14. Já está melhorado aqui, vou botar 15. Na cena interna, observe que eu precisei diminuir o Exposure Value para poder ele ficar legal. Aqui na cena externa, eu estou precisando aumentar para deixar a cena um pouco mais escura, porque ela ficou com a luz muito estourada. Agora sim, ela está com a luz mais equilibrada. E eu estou mostrando aqui para vocês que eu aumentei aqui o Size do Sol para 6. Ah, não! Eu aumentei a intensidade, ó, gente. Que doideira. Por isso que o Exposure está ficando muito louco. Mas vou deixar aqui mesmo, sei, porque a gente já conseguiu equilibrar. Vou aumentar o Size Multiply. O que foi que eu fiz, gente? Eu simplesmente falei para o V-Ray. V-Ray, aumenta o Sol, porque eu estou achando pouco Sol. E aí, uma vez que eu aumento a intensidade do Sol, ele deixa a cena mais clara. Por isso que eu estou aqui aumentando esse Exposure. Estava achando estranho, até. Estava aumentando esse valor de Exposure para poder deixar a cena mais escura. Porque eu acabei confundindo aqui as duas configurações no vídeo direito aqui. Mas a configuração que eu queria mexer mesmo é essa daqui, que é o 6. E aí, olha. Que é o 6 o quê? Que é o Size Multiply. E aqui a gente vê a diferença aqui de sombra, ó. Aqui a sombra dura na sua cena. E aqui você tem uma sombra mais suave. Dá até para aumentar um pouquinho esse... um pouquinho desse valor. E uma coisa muito legal para se fazer também é você usar o Labo Work para poder colocar aqui vegetação no seu... na sua cena para poder fazer um jogo de sombras legais. Vou botar um aqui assim e ver se vai ficar legal. Mas tudo é teste. E é legal às vezes você deixar um pedacinho da vegetação aparecendo também na sua cena porque dá um efeito bonito. Que nem eu fiz aqui, ó. Esse daqui foi o do Iago. Aqui a sombra que foi gerada pela árvore. Essa árvore de Summer daqui do Labo Work ela gera uma sombra muito... a copa dela é muito cheia, tá vendo? Eu gosto mais de um bloco quando ela tem esse tipo de sombra assim, mais marcadinhos. E não um bloco assim, cheio. É legal também, mas não é meu tipo favorito de sombra. Aí tem que pesquisar um bloco que fique com esses efeitoszinhos daqui que fica legal. Aqui no próprio Labo Work você consegue configurar pra ficar com menos folhas e tal. Vai ficar mais bacana. Mas então, basicamente a forma de você conseguir potencializar o sol no seu ambiente é... utilizando esse espaço que eu mostrei aqui pra vocês agora. Valendo ressaltar que nós falamos aqui uma parte, existe essa jornada da renderização e hoje o assunto abordado foi um assunto específico sobre esse pilar aqui da iluminação. ressaltando que existe outros assuntos, outras coisas que a gente pode conversar também sobre esse assunto e também que existe outros passos pra poder você seguir pra fazer a renderização. Que são passos que, como eu expliquei pra vocês, explicados em uma videoaula, ela fica muito mais rápida. Aqui tem um pouco mais extensa que eu vou fazendo ao vivo pra vocês verem. Tem gente que gosta de ver você fazendo ao vivo e eu acho legal também. Então, por isso que eu fiz aqui pra vocês verem passo a passo da iluminação. O vidro sempre vai ficar configurado daquela forma, depois temos que voltar à configuração inicial. Qual seria aquela forma? Qual seria a configuração inicial? Porque assim, pra configurar vidro é muito simples. Você pega aqui o conta-gotas, joga aqui o material do vidro, eu vou retomar as configurações padrões. Aqui é uma configuração material normal, na cor de fios, certo? E aí, quando você quer configurar um vidro, você simplesmente pega dentro dessas duas abinhas aqui, a Reflection e Refraction em cima desse V-Ray BRDF, tá? Você vai ver logo de cara, é muito simples. Aqui no Reflect você puxa todo pro lado, você vai dar brilho, reflexão pro seu objeto. E o de baixo, chamado Refract, quando você puxa toda pro lado, você vai dar transparência. Dessa forma, você consegue configurar o vidro. E quando você usa o material Override, vem aqui nessas opções e desabilite essa opção Can Be Override. Sempre trabalhe dessa maneira na hora de que estiver configurando suas luzes. E o Burn Value? Burn Value é maravilhoso, é a melhor invenção do V-Ray 3.4 que existe nessa vida. Por quê? Porque simplesmente, deixa eu ver esse daqui, esse daqui nem ficou com a luz estourada, né gente? Aqui na cena, aqui ó, esse daqui ficou com um pouquinho de luz estourada nesse ambiente. Deixa eu voltar aqui pra cena externa pra vocês entenderem. Abri aqui a minha cena externa, abri aqui minha cena externa e eu vim aqui nesse segundo ícone. Quando eu cliquei nesse segundo ícone a imagem ficou toda colorida. Isso eu virrei me mostrando quais foram as áreas que ficou com a iluminação um pouco mais estourada. Então eu clico logo em seguida nesse segundo, no primeiro ícone, vai abrir esse painel aqui do meu lado, eu vou habilitar o Exposure e aí eu vou puxar o Highlight Burn pra esquerda. Ah, ele só vai funcionar se você habilitar mesmo, tá? Eu vou puxar pra esquerda e automaticamente a luz estourada some. E aí eu desabilito essa opçãozinha aqui embaixo também e você nota que a cena ela perde um pouco o contraste mas ela também perde ela não fica com a luz estourada. Nesse caso aqui a coisa nem tava tão grave mas tem umas cenas que a gente fica acho mais grave, né? Tem as luzes que ficam muito mais estouradas. Ina, essa é a única maneira que existe na vida pra poder eu conseguir resolver luzes estouradas na minha cena? Não. Existem outras mas se eu ficasse falando aqui todas as possibilidades de iluminação aqui todas não. Se eu falasse pelo menos mais duas ou três a gente ia ter umas cinco horas de live que eu acho que ninguém aguenta isso, né?